Eu vou trazer a reportagem, mostrar como foi aí, teve lugar que teve chuva, teve lugar que teve até granizo, mas o que marcou mesmo foi o vento. Vamos ver. A imagem é assustadora. O quarto onde dormem seis crianças ficou totalmente destruído. O cômodo ao lado e o quarto do casal também foram atingidos. Quando o vento veio, ela já caiu, ainda bem a sorte que a gente não estava aqui com as seis crianças. A gente estava lá pra frente. Porque se estivesse aqui, tinha machucado muito mais, ou poderia estar todo mundo no hospital, ou então ninguém vive. Quando a gente vê aquele estrago todo lá dentro, vê até aqui que um pedaço do muro também foi quebrado, a gente pensa que foi uma árvore inteira que caiu. Mas na verdade, o que caiu em cima do telhado, que provocou todo aquele prejuízo, foi esse galho aqui. É um galho desta árvore que fica logo atrás da casa. Olha o tamanho da árvore. Lá em cima a gente consegue ver a ponta de onde esse galho se quebrou. E a família, claro, agora fica preocupada, porque é só o início do período chuvoso. E de acordo com eles, aqui com os moradores, sempre que chove, algum galho se quebra. Já pensou se isso acontece novamente? E eles estão ali dentro? Essa árvore é muito perigosa, e ela quebra igual mandioca, igual mandioca, pô, dessa árvore, e eles chamam de mandiocão. Não é a primeira vez que cai galho em cima da casa? Não, aqui em redor da vizinhança tudo cai, quebra, as teias, tudo. E aí é muito perigoso, né? A gente fica muito com medo desse trem cair. Uma hora a gente está dormindo e machucar a gente. A família não tem pra onde ir e está improvisando um quarto na oficina, que funciona no cômodo da frente. Se você puder ajudar, o Pix está na tela. Qualquer doação será bem-vinda. Do outro lado, em Aparecida de Goiânia, árvores também caíram e provocaram estragos. Esta tombou em cima de um carro. No Garavelo, esta outra ocupou toda a rua. No céu da OAB, o vento derrubou estruturas nas piscinas e quebrou brinquedos. O clube precisou ser fechado. O temporal veio acompanhado de fortes ventos e até granizo em alguns pontos de Goiânia e Aparecida. Na feira hippie, algumas barracas foram derrubadas e a enxurrada invadiu toda a calçada. Bom, eu quero reforçar aqui a situação da Natália. O Pix dela está aí na tela. Ela tem seis filhos. A Manu mostrou a situação em que ficou a casa dela completamente destruída. Estão todos acuados. Eles estão num cômodo, nos fundos da casa, ali numa oficina improvisada. Então, estão em péssimas condições. Ela realmente precisa da sua ajuda. Tem o Pix dela aí. Se você puder ajudar com qualquer quantia, será sim bem-vinda. Porque, por enquanto, a família não tem para onde ir, não sabe o que fazer. Então, vão precisar reconstruir a casa aos poucos. Qualquer material de construção que você puder enviar, que for chegando, vai ajudando de alguma maneira. É o socorro imediato, né, gente? Talvez não consiga refazer a casa, mas é aquele momento de darmos as mãos. Porque se você está com a sua casa aí, com o telhado em perfeitas condições, se você tem abrigo durante a chuva, é preciso que a gente olhe para aqueles irmãos. Nesse momento de chuva, tem esse outro problema. Traz um alívio grande para o calor? Traz. Mas também traz muitos transtornos. Então, Pix da Natália, o tempo todo na tela. Quem puder ajudar, faça essa benfeitoria, que vai ser muito bem-vindo.